Obrigado. A partir de agora, está entrando no ar o programa Baile em Casa, na firma Band FM, com as equipes disco, voador, digital, ou capitão bolado. Eu, fenômeno, injuriado. Realização, Alain, Wagner e Camide DJ. E nas fixagens, Alexandre DJ. Pega aí, poupão. Firma Funk FM. Firma Funk FM. Agora você pode, sua vinheta ou sua abertura, com a qualidade digital. É isso mesmo. Chamadas. Para carros de som e rádio. Tiago Lopes, digital, estúdio. Ligue agora. Operadora vinte e dois. Nove nove meia dois um sete. Um quatro sete. Pegou. Operadora vinte e dois. Nove nove meia dois. Um sete. Um quatro sete. Grave sua abertura, com a voz, das equipes de som, do Rio de Janeiro. Uma realização. E um padrocínio dessa aqui, ó. Rádio firma Funk FM. Pegou, Mané. Equipe Avalanche. O chão demônio. Legal, rapaziada. Vamos nessa então. Super boa tarde pra geral, pra geral. Tá entrando lá seu programa Baile em Casa, aqui na firma Funk FM. Sempre, sempre, de segunda a sexta-feira, das dezessete às dezoito horas. Mas, claro e evidente, é aquele funk verdadeiro da antiga, aqui na firma FM. Programa Baile em Casa, valeu? Vamos nessa, até às dezoito horas, o Coru Come, aqui na firma Funk. Vamos que vamos. Boa tarde pra geral. E vamos nessa, vamos começar devagarinho. Firma Funk FM. Firma Funk FM. Mixagens. DJ Alexandre. Essa é a Disco Ovoador Digital. Qualidade não tem igual. Sima Funk FM. Sima Funk FM. Seis que o encontro é de novo. Tchau. 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 Valeu meu parceiro Rogério, valeu Rogério. E aí, vamos nessa, até as 18 horas. Valeu, moleque Nil, valeu Nil Balas, valeu Vânia, aquele abraço Vânia, um abraço para a grande Gabriela, valeu Gabriela. Valeu, moleque, Werley, aquele abraço, valeu rapaziada lá de Búzios, ligadinho, valeu Búzios. Firma Funk FM, firma Funk FM. Mixagens, DJ Alexandre. Música. 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 Valeu abraço com a geral de São Gonçalo! Valeu Vânia de São Gonçalo! Valeu Vânia! Valeu Grande Carlos Roberto! Valeu Carlos Roberto! Valeu rapaziada lá de Juiz de Fora, valeu Juiz de Fora! Valeu Juiz de Fora, valeu Juiz de Fora! Valeu Juiz de Fora, valeu Juiz de Fora, valeu Juiz de Fora! Valeu Juiz de Fora Valeu Juiz de Fora! Valeu Juiz de Fora, 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 valeu Juiz de Fora! 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 Bajara, formiga, borrel, turano A vila, operária, roça e gal, polineira Tamo junto, moleque Estrada, 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 da posse Caropa, terror 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 Porte do mal, é de Vigário Geral Quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Os sinistros são de Bel Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário Geral, quem manda? Porte do mal, é de Vigário存ťainko, quem manda? Olha a cabeçada Taca, 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 taca Budi da cabeçada Olha a cabeçada Taca, taca, taca Budi da cabeçada Jiu-Jitsu 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 Jutadores de Jiu-Jitsu Lá da Sijuca Budi do vale tudo Tá roado, tá tisca Tudo, tudo, cobra, saída E o maracanã É o pelotão sinistro Famoso e etnã Jutadores de Jiu-Jitsu 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 Valeu, Diego, tamo junto Na rua dos artistas Jutu, jutu, cobra, saída Valeu, moleque Marques Araújo Valeu, Marcão É o pelotão sinistro Famoso e etnã Jiu-Jitsu O T.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Se sair do baile É Se sair do baile É Encosta na parede Encosta na parede Encosta, encosta, encosta Encosta na parede Valeu rapaziada, o 4-6-4 Rolaria Valeu rapaziada, valeu Júnior Moleque Júnior, Júnior Valeu grande Alexi Reis Equipe Avalanche Encosta na parede Encosta na parede Agora eu vou dizer o seguinte Equipe Avalanche Ou 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 Agora eu vou dizer o seguinte Ou Gabi Dambonado Agora eu vou dizer o seguinte Mixagens DJ Alexandre Encosta na parede Encosta na parede Se sair do baile Encosta na parede Encosta na parede Agora eu vou dizer o seguinte Encosta na parede Valeu moleque Alexi Sandro Valeu Alexi Valeu Roberto Ribeiro Valeu Vem meu patrão Vem meu patrão Vamo nessa Vamo compartilhar Me ajuda aí E aí Alexi Reis Valeu rapaziada Niterói São Gonçalo Sempre dando aquela moral Vamo nessa Vem seu ritmo E seu pique Aqui no programa Vai em casa Valeu Roberto Valeu moleque de cima Valeu de cima Valeu Saiam da pista Se não passo por cima Carabelo brindado Saiam da pista Se não passo por cima Carabelo brindado Para todo o pessoal Para todo o pessoal Para todo o pessoal Valeu, grande Luísa! Valeu, Luísa Silva! Valeu, Luísa! Valeu, meu mano de neighbor! Ajuda aí! Firma Funk FM Firma Funk FM Firma Funk FM Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Valeu rapaziada lá do anil, valeu anil, valeu Paulo Para! Para! Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança, copia agora que eu quero ver Copia agora que eu quero ver Copia agora que eu quero ver Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança, copia agora que eu quero ver Tentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent Quem manda? Quem manda? Rosa Miranda, morro tu faz que quer, quem manda? Cheguei na associação, a gata parou pra ver Em frente, em frente gostoso, não pode ser do GD Cheguei na associação, a gata parou pra ver Em frente, em frente gostoso, não pode ser do GD Em frente, em frente gostoso, não pode ser do GD Que pede gostoso, que pede, que pede gostoso, que pede, que pede gostoso Só pode sempre entender Pode cruel, barata Padre Miquel Se o mundo é ruim, pra mim o mundo é belo, sou do bonde do Ciborgue Beija-me e vai pro céu Se o mundo é ruim, pra mim o mundo é belo, sou do bonde do Ciborgue Valeu Dinei, tamo junto! Valeu Dicil! Valeu Parazinho, valeu Parazinho! Valeu rapaziada de Oswaldo Cruz! E o mundo é ruim, pra mim o mundo é belo, sou do bonde do Ciborgue Beija-me e vai pro céu Beija-me, beija-me, beija-me e vai pro céu Sou do bonde do Ciborgue Beija-me e vai pro céu O bonde campeão já reapareceu Cidade de Deus, agora morro dos Deus O bonde campeão já reapareceu Cidade de Deus, agora morro dos Deus O bonde campeão já reapareceu Cidade de Deus, agora morro dos Deus Valeu meu parceiro André Oliveira, valeu! Valeu André! Valeu grande Márcio Azevedo, meu irmão! Valeu rapaziada de Piabetá, Parada Angélica, aquele abraço irmão! Valeu Márcio! Moleque Azevedo! Valeu Miguel, Miguel! Miguel Paulinho 2! Valeu Miguel! Valeu Miguel! Valeu Márcio Azevedo! 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 Valeu moleque Josi, solta as dancinhas, valeu Josi. Valeu Miguel, valeu Márcio Azevedo. 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 Márcio Azevedo. Valeu Márcio Azevedo. Opa, opa, bandeira de caixinha Valeu meu parceiro grande Lelê Valeu Lelê Silva O moleque Lelê e Silveira, valeu Lelê, tamo junto E aí, boa tarde Lelê Valeu moleque Sid Clay Valeu rapaziada do bonde do Marró, 5-7 da pracinha Chegamos no baile, geral parou folhar Banqueira de facias, joga lá na barra Tenho fama, tenho conceito, tenho moral no baile inteiro Pé de boy na CDT, terror do Rio de Janeiro Vem que vão cantar! Vem que vão cantar! Vem, meus! Vem, meus! Vem, meu parceiro André Luiz, valeu André Luiz! Valeu André, valeu Fábio! E aí, Fabiano, tamo junto, irmão! Valeu rapaziada lá de Saquarema! Valeu moleque Robson Cirqueira! Pede bordo a CDT, terror do Rio de Janeiro! Firmam funk FM Firmam funk FM Li-xão vilideal Li-xão vilideal Firmam funk FM Firmam funk FM Quem mandar, quem mandar, quem mandar no mesquipel? Quem manda, quem manda, quem manda 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 no mesquipel? Alô Nova Cidade, Irajá, já de novo Alô Nova Cidade, Irajá, já de novo Valeu moleque André Oliveira! Geraldo Ojeanta, feita prescimulão Irajá Nova Cidade, Irajá, já de novo Moleque vence o Marquinho Geraldo Ojeanta, feita prescimulão Irajá Nova Cidade, Irajá, já de novo Essa é a Disco Voador Digital Qualidade não tem igual Irajá Nova Cidade, Irajá Nova Cidade, Irajá Nova Cidade, Irajá, já de novo Prova Cidade, Irajá, já de novo Prova Cidade, Irajá, já de novo Agora eu quero ver, você nos encarar Agora eu quero ver, você nos encarar Agora eu quero ver, você nos encarar A meanwhile, você nos encarar Olha um abraço pra Geraldo Apê do Oswaldo Cruz. A gente rouba as pedaninhas, bote do parrô, vamos lá pra cima. A gente rouba as pedaninhas, bote do parrô, vamos lá pra cima, geral. A gente rouba as pedaninhas, bote do parrô, vamos lá pra cima, geral. A gente rouba as pedaninhas, bote do parrô, vamos lá pra cima, geral. A gente rouba as pedaninhas, bote do parrô, vamos lá pra cima, geral. A gente rouba as pedaninhas, bote do parrô, vamos lá pra cima, geral. A gente rouba as pedaninhas, bote do parrô, vamos lá pra cima, geral. A gente rouba as pedaninhas, bote do parrô, vamos lá pra cima, geral. A gente rouba as pedaninhas, bote do parrô, vamos lá pra cima, geral. Deixa passar, deixa passar O apelho de Osvaldo Cruz É torcida Jovem Flá Deixa passar, deixa passar O apelho de Osvaldo Cruz É torcida Jovem Flá Deixa passar, deixa passar O apelho de Osvaldo Cruz É torcida Jovem Flá Música Deixa passar, deixa passar O apelho de Osvaldo Cruz é a torcida da jovem clara Deixa passar, deixa passar O apelho de Osvaldo Cruz é a torcida da jovem clara Os maliguinhos da Red se ajudam com a seleção Valeu Parazinho, valeu Valeu moleque Leandro Valeu Henrique Coelho da Rocha, Tomazinho de São João Os maliguinhos da Red E se ajudou com a seleção Coelho da Rocha, Tomazinho de São João 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 Vamo poe, kommeruche a renta Mojá, Twistinho de São João Coelho da Rocha, Tomazinho de São João Vamos ao botão, vagabão é a renta Mojá, no bokão, vagabão é a renta Mojá, usamos billásher, favelas Poca trees na ra一 ho Depois, depois, depois e donne Poca trees na raщira, mapping Poca trees na raщiraobra, undermine O B, o Fernando Bora, bora, abolição Bora, bora, abolição Bora, bora, abolição Bora, bora, abolição Bom sucesso, pavonense Boêmio de Irajá Império Serrano Ginásio do Mauá Morisco, manequim Já toquei já, Paulo Mas vou tocar outra Que era ruim de aturar Deixa passar Agora já passou Vigário Geral Força Jovem do Vasco Acorda Deixa passar Agora já passou Vigário Geral Força Jovem do Vasco Acorda No som do Steve V DJ Alexandre Asfalto da Falmeri Vigário Bento Ribeiro No som do Steve V Chegou seu desespero Asfalto da Falmeri Vigário Bento Ribeiro No som do Steve V Chegou seu desespero Asfalto da Falmeri Vigário Bento Ribeiro No som do Steve V Chegou seu desespero Asfalto da Falmeri Vigário Bento Ribeiro Vigário Bento Ribeiro Deixa passar Agora já passou Vigário Geral Força Jovem do Vasco Acorda Deixa passar Agora já passou Vigário Bento Ribeiro Bento Ribeiro Barbo do doido, as pautucas caduravam pro morro da caixa d'água lá de jacaréfaguá O morro da caixa d'água lá de jacaréfaguá Música Tchau. 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 Esse é o verdadeiro bonde Valeu moleque Joe Wilson, valeu Joe Wilson Esse é o verdadeiro bonde Esse é o verdadeiro bonde Todo mundo aqui vai dançar Valeu moleque André, essa é pra você André, valeu André Tamo junto rapaziada de Pantanal, valeu Caxias Um abraço pra geral, vira ideal lixão Alô Mangueirinha Todo mundo aqui vai dançar Dança, dança, dança Aitero, 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 Aitero Toca o negócio, toca o negócio aí DJ Alexandre Equipe Avalanche Essa é a disco voador Digital Qualidade não tem igual Aitero, 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 Aitero Toca o negócio aí Valeu patrão, valeu patrão Patrão Renato Bruno, chefe É o chefe Valeu então rapaziada, vou ficando por aqui Mas volta amanhã Volta amanhã, nesse mesmo horário Das 17 às 18 horas Valeu? Só te lembrar o seguinte Sonsaços, som avalanche, sexta-feira Lá no Pistão, lá no Castro Rapaziada, vai curtir o som da avalanche Sabadão também tem som da avalanche Lá no Caneco 90 E lá na Nova Brasília, em Niterói É o baile da tribo, valeu? Quer contratar o som avalanche? É muito fácil 9-6-9-6-4-7-3-5-4-3-5 9-6-4-7-3-5-5-4-5 E fala com ele que é o grande Alex Reis Valeu? Quer contratar o Sonsaço? Fenômeno injuriado É muito fácil Liga agora aí, ó 9-6-4 Pra fortalecer em geral 9-6-4-7-7-6-8-0-2 Grande Wagner Passar com o de geral Sonsaço Fenômeno injuriado Você quer contratar o Sonsaço? O Cabidão Bolado? Ou então a equipe disco voador Que mais toca no Rio de Janeiro? Isso mesmo Equipe disco voador? Ou então o Cabidão Bolado? Liga agora aí, meu amigo 9-8-8-1-9-6-4-4-9 9-8-8-1-9-6-4-4-9 E fala com ele Com o grande Alan Mendes Pra fortalecer em geral Valeu? Rapaziada, aquele abraço Valeu, Júlio Valeu, Júlio Júlio Corolla, meu amigo Até amanhã Valeu, rapaz Valeu, grande Paulo Um abraço, Paulo Valeu, André Oliveira Valeu, Parazinho Valeu, Renato Bruno Valeu, grande Roberto Bruno também Até amanhã Um abraço Firma Funk FM Firma Funk FM Firma Funk FM Firma Funk FM Tchau 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 Tchau